O 1º de maio é dia de luta. Às 10 horas da manhã da última quarta-feira, muita gente se aglutinava na Praça Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro, lugar marcado para a concentração e, na sequência, caminhada até o estádio Mário Filho, o Maracanã. Estavam presentes várias organizações orgânicas de favelas, movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos e estudantes, e se aglutinavam na Praça. Na manifestação, muitos jornais de esquerda foram distribuídos para os moradores da Tijuca e participantes da manifestação. Acompanhado de um carro de som, os militantes ecoavam suas indignações contra o capitalismo e seus malefícios que causam aos trabalhadores. O coletivo de hip-hop e visão da favela Brasil participou da manifestação e cobriu o evento. Hoje, para mim, representa um dia de grande importância para a gente mostrar para a sociedade que não participa da militância, buscando o seu direito, que existe muita coisa a ser feito, e que fique ali marcado para os políticos que não cumprem o seu papel para a sociedade, porque o papel deles, fundamental, é ele de fazer tudo o que tem em relação à sociedade, junto com a população. E a população, mas que sabe, em cada espaço que ela ocupa, quais são as necessidades. E aquele espaço ali tem, o que precisa ali, o que tem ali a faltão. Então, o dia do trabalhador é um dia de reivindicação. E a nossa festa, a melhor festa que nós podemos fazer, não é receber um previsível, o que quer que seja, de uma empresa, mas é sim cobrar aquilo que nos falta, e fazer o governo enxergar que é necessário ele fazer um bom trabalho, mas com o apoio da população, com aquilo que a população entende que está faltando. E ele não entende, porque o governo costuma trabalhar muito com idealismo, com vontade de criar ali um nome para ele, um legado de nome. E nós sabemos muito bem que o governo, na verdade, acaba quase nunca deixando legado nenhum que venha a beneficiar o pobre, mas sim o ego que o cumpriu e o orgulho deles como pessoas mais donas. Hoje, no 1º de maio, fiz muita luta por todo o ataque que a classe trabalhadora vem sofrendo. Não só a classe trabalhadora, como a sociedade de uma maneira geral. Nós sabemos que os bens da sociedade serem privatizados, serem vendidos a particulares, empresas e pessoas. Eu creio que nós precisamos todos estar juntos em uma luta contra essa onda de neoliberalismo, porque, na verdade, procura lançar a mão e se apropriar de todos os bens da sociedade. Se apropriar de tomar de assalto, de uma tomada de assalto, de tudo aquilo que a sociedade e a classe trabalhadora construíram. A gente pode ver que o ataque cerrado que está sofrendo, a consolidação das redes trabalhistas, que querem, sim, de toda maneira, retirar os direitos dos trabalhadores, transformando a classe trabalhadora quase que novamente em uma classe de escravos. Isso é a alma do neoliberalismo. O dia 1º de maio, no Brasil e em vários países do mundo, é um feriado nacional. Neste dia, devemos pensar além de realizar festas e se manifestar contra as péssimas qualidades de vida dos trabalhadores. A história do Dia do Trabalho remonta ao ano de 1886, na industrializada cidade de Chicago, Estados Unidos. No dia 1º de maio deste ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas, a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Neste mesmo dia, ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. Dois dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Este fato gerou revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos.